Saudações pessoal, hoje vamos resolver um probleminha de resolver a equação de segundo grau usando o Excel. Bom, uma equação de segundo grau, ela tem este formato aqui, vamos escrever aqui uma equação de segundo grau. Então, isto é uma equação de segundo grau, tem este formato. Para eu resolver esta equação, eu preciso dos valores, dos coeficientes, ou seja, A, B e C. São estes três valores aqui que vão permitir que eu calcule, que eu determine as raízes, que serão no máximo duas, desta equação. Então, como eu faço isso no Excel? Eu vou colocar aqui na linha 1 o valor de A, o valor de B e o valor de C. Na verdade, só os coeficientes. E aqui embaixo eu vou deixar para colocar os valores. Bom, eu preciso calcular o delta. O delta, eu vou colocar aqui D, de delta. Só que D, por que a letra D? Porque se eu, eu vou fazer um ajustezinho aqui para ficar bonitinho. Vou selecionar este texto D e vou mudar aqui, vou colocar single. Aí eu tenho a letra em grego. O D maiúsculo é o nosso delta. Só para ficar bonitinho a planilha. Vou dar um zoom aqui. Aí, aí ficou o delta. Agora eu vou fazer o X1, que seria a primeira raiz. Então, o X1 está aqui. Só que está feio este 1 grande. Então, eu vou deixar ele menorzinho. Eu seleciono somente o 1 aqui e vou diminuindo aqui com esta ferramenta. Terminado. Então, já ficou um pouco melhor. X1. X2, eu vou fazer aqui copiando o X1 e alterando aqui, X2. Pronto. Então, a minha estrutura já está pronta. O que eu vou precisar agora? Primeiro de tudo, calcular o delta. O delta é dado pela relação B ao quadrado menos 4AC. Então, B ao quadrado é a célula B2. Então, B2, acento circunflexo 2. O acento circunflexo no Excel é entendido como expoente. Ele não vai aparecer se você digitar o circunflexo e não pressionar uma outra tecla. É porque o acento circunflexo espera uma letra depois. Então, pressionei acento circunflexo e não apareceu nada. Pressionei o 2 e apareceu acento circunflexo. Então, aqui, B ao quadrado menos 4 vezes, é o símbolo de asterisco, vezes A. Quem é A? A célula A2 vezes C, que é a célula C2. Pronto. Delta igual a zero, porque não tem valores aqui, então delta deu zero. Bom, vamos agora para o X1. Antes de irmos para o X1, de fato, eu vou colocar aqui como que vai ficar a relação e para entendermos a importância de como inserir a equação corretamente no Excel. eu estou digitando aqui a fórmula. Pronto. Então, está aqui a fórmula. Esse aqui é o jeito que vai calcular o valor de X, não na verdade X1. X. Então, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Então, veja que na fração eu tenho o numerador e eu tenho o denominador. Eu prefiro sempre separar o numerador e o denominador de uma fração no Excel usando parênteses. Então, eu vou fazer isso, igual, para inserir uma fórmula, vou inserir o numerador. Então, o numerador o que é? Menos B. Vou selecionar uma das duas soluções. Primeiro eu vou colocar a solução com menos. Menos. Raiz de delta. Aqui eu não consigo colocar um símbolo que funcione como raiz. Mas eu posso digitar a função raiz. E aí já aparece ali o menuzinho escrito. Retorna a raiz quadrada de um número. Então, raiz de quem? Raiz de delta. Quem é delta? A célula B3. Fecha esse parênteses da raiz. Fecha esse parênteses do numerador. Dividido pelo denominador. Quem é o denominador? Duas vezes A. Duas vezes o valor de A que está na célula A2. Fecha o parênteses. Pressiono Enter. Professor, não deu certo. O que está aqui? É hieroglifo. O que é esse negócio? Não, isso aqui está escrito aqui. Divisão por zero. Por que divisão por zero? Porque eu não tenho valor aqui na célula A. Então, está escrito divisão por zero. Então, se olharmos a fórmula, A2 vale quanto? Não tem nada aqui. O Excel entende que é zero. E divisão por zero é indeterminada. Eu resolvo esse problema colocando um valor 1, por exemplo. Pronto. Já aparece um resultado. Então, não se assustem com os erros. Os erros no Excel dizem coisas. Eles mostram informações para a gente. Então, neste caso, só está mostrando divisão por zero. Bom, X2 é parecido com o X1. O que muda? Aqui eu usei o menos. E agora eu tenho que usar o mais antes da raiz. Então, eu vou selecionar essa fórmula. Não vou selecionar o igual, só a fórmula. Ctrl C. Venho na célula do X2, igual, colo a fórmula. Aqui na raiz, eu substituo o menos pelo mais. Perfeito. Está funcionando. Então, vou colocar uma equação. Menos 1, menos 5, 6. Ótimo. Deu duas soluções aqui. Perfeito. Delta igual a 1. Duas soluções reais distintas. Vou colocar outra equação aqui. Perfeito. Delta igual a zero. Duas soluções reais iguais. E vou colocar aqui uma função. E me deu um erro. Número. Erro ao não número. Ajuda sobre este erro. Esquece isso aqui. O que é isto? Vamos entender a matemática do problema. O delta aqui deu negativo. Se o delta deu negativo, vai dar um problema aqui na forma. Que vai ter a raiz quadrada de um número negativo. Que, por padrão, o Excel não resolve. Ele não sabe resolver isso. Bom, como que eu posso fazer, então, para resolver isso? Tem solução? Sim, tem. E como que é essa solução? Então, eu vou colocar uma condicional aqui. Eu vou colocar C. C é o quê? Se o delta... Aí eu seleciono a célula aqui do delta. Se o delta for maior ou igual a zero, vai calcular do jeito normal. Se não, vai calcular desse jeito novo. Qual que é o jeito novo? O jeito novo... Vamos entender o número complexo aqui, como que ele é. Todo número complexo, ele é escrito dessa forma. A mais B, I. Todo número complexo é escrito desse jeito. É a parte real pura e aqui é a parte imaginária pura. Então, eu preciso escrever dessa forma. Aqui é um número, aqui é um carácter, aqui é um número e aqui é um carácter, uma letra. Como que eu faço aquilo lá aparecer desse jeito? Então, vamos lá. Eu faço desse jeito. Primeiro, se eu olhar aqui para a equação, eu consigo separar em duas. Menos B sobre 2A será a minha parte real pura. E a minha parte imaginária vai vir dessa parte aqui da raiz quadrada do número negativo. Eu tenho um vídeo falando sobre números complexos. Procura no meu canal aí que vocês vão achar. Então, essa parte imaginária vem daqui da raiz. Essa parte aqui é o real. Esta parte aqui é o imaginário. Então, eu vou fazer primeiro a parte real, o A. Quem é o valor do A? O A, ele será menos B dividido por 2 vezes A. Essa é a parte real. Só que agora eu quero que apareça desse jeitinho aqui. Mais ou menos BI. Então, como que eu faço agora esse número juntar com o carácter, com o texto? Eu uso o E comercial. Ele une número com o texto. E agora? É texto que eu vou digitar? Sim, é um carácter. Então, eu tenho que abrir aspas. Espaço. Aqui, nesta fórmula, eu estou usando o menos da raiz. Então, vai ser menos espaço. Aspas. E comercial. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Aquele A da relação menos. Agora vai ter que aparecer a resposta. A resposta será o quê? Ela será a raiz. Mas, professor, você já falou que não tem raiz de número negativo. Não. Mas o número negativo eu deixo ele positivo colocando o menos. Então, menos o delta. Fecho parênteses. Aqui está calculado a minha raiz. Só que eu quero que apareça o izinho para mostrar que é a parte imaginária. Então, E comercial. Abre aspas. E fecha aspas. Fecha parênteses. Entra. Então, está aqui a solução complexa. 3 menos 4i. Tá? Ótimo. A mesma coisa eu vou fazer para cá. Só vou mostrar um probleminha aqui para a gente já arrumar as duas de uma vez. Se eu colocar um número aqui qualquer, ele vai aparecer uma solução imaginária com um resultado aqui enorme. Enorme. Várias casas decimais. Eu não quero isso. Então, veja. O meu problema está aqui na quantidade de casas decimais. Como que eu uso isso? Tem uma função no Excel que chama arredondamento. Então, é arrede. Aí já aparece o menuzinho e a informação sobre ele. Arredonda um número até uma quantidade específica de dígitos. Então, eu quero arredondar a raiz. Vou arredondar. Abro parênteses. Raiz. Quantas casas eu quero? Eu quero duas casas. Ponte vírgula 2. Fecha parênteses. Entre. Pronto. Então, aquele número enorme agora só tem duas casas depois da vírgula. Vou copiar toda esta fórmula, menos o sinal de igual, e vou colocar na linha de baixo. Com um detalhe. Aqui não é a raiz negativa. Aqui é a raiz positiva. Lembra que uma usei o menos, a outra então eu tenho que usar o mais. E aqui vai ser a mesma coisa. Uso o mais. Pronto. Então, agora eu tenho as soluções dessa equação de segundo grau. E todas as possibilidades. Então, vou começar lá. Essa daqui é a solução complexa. Duas soluções distintas complexas. Vamos colocar este caso aqui. Duas soluções reais positivas. Porque o delta é maior que zero. Vamos colocar esta situação aqui. Duas soluções reais iguais. Porque o delta deu zero. E a primeira lá que a gente testou que duas soluções diferentes complexas. Bom, eu vou colocar mais uma informaçãozinha nesta célula aqui em função do delta. Então, o que eu tenho? Eu tenho três possibilidades. Eu começo com uma fórmula. E eu tenho que usar uma condicional. Se o delta for maior que zero, então eu terei duas raízes reais distintas. Se não, eu tenho que ter uma outra condicional aqui. Porque tem mais dois testes para fazer. Então, primeiro. Se ele for maior que zero, duas raízes reais distintas. Se agora esse delta for igual a zero, ele será duas raízes reais iguais. E se não for nem a primeira nem a segunda? Duas raízes complexas. Opa, complexas. Fecha o paredes, pressiona o Enter. Tem um errinho ali. Sim, pronto. Então, aqui. Duas raízes reais iguais. Vamos testar as outras. Menos cinco, seis. Duas raízes reais distintas. Sim, delta maior que zero. Vamos testar a outra aqui. Menos seis e treze, que era o caso. Duas raízes complexas. Então, todas as possibilidades aqui estão englobadas. Ou seja, eu consigo resolver todas as minhas situações. Eu poderia até colocar aqui algumas informações para ficar mais bonito. Então, posso colocar assim. Delta. No caso aqui, maior que zero. E aí, lembrando que esse D Vamos escrever delta mesmo. Delta maior que zero. Depois a outra situação aqui. Delta igual a zero. E aqui, por último. Delta menor que zero. Só para... Delta menor que zero. Menos cinco, seis. Delta maior que zero. E depois... Menos quatro, quatro. Delta igual a zero. Então, pessoal. É isso. Esse é o projetinho que eu pedi para o pessoal fazer aí. Está resolvido. Engloba todas as situações. Eu resolvo qualquer equação do segundo grau usando esta planilha. Não esqueça de salvar aí o projeto. Espero que tenha ajudado esse vídeo. Grande abraço. Até mais.